Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, hoje é quarta-feira, que dia que é hoje? Rapaz, já tô até perdido aqui na semana, deixa eu dar uma olhada no calendário, dia 27 de janeiro de 2016, estamos aqui na Suíça, que já derreteu um pouco a neve já, estamos aqui para o sítio Romanel, passando aqui por essa área, essa área aqui é uma área rural, área de sítio, esse vídeo aqui não tem nenhum propósito, eu tô fazendo um teste aí, que eu tô gravando ele em 1920, com 30 frames e estabilizador, eu só quero que vocês me digam aí se tá boa a resolução e o áudio, como é que tá, se tá suave pra assistir, só isso. Tá se adaptando, é, falar um pouco aí pra vocês a respeito de, como as coisas, olha aqui ó, a gente tem um surdido em fã, saída de criança, eu já tô falando um pouquinho, algumas coisas eu consigo ir na padaria, comprar um pão, comprar um jornal, colocar crédito um celular, tudo isso já falando em francês, é, comprar ovos, comprar açúcar, já fui, é, consigo pedir algumas informações, consigo me apresentar pras pessoas, falar meu nome, consigo perguntar o nome das pessoas, consigo dizer aonde, o país que eu venho, então tô, tô indo de boa, né, tô indo de boa, né, é, voltando a estudar novamente, né, tô estudando bastante pela internet também, tem muitos vídeos no YouTube, tem muitos, muitos meios, basta você ter interesse em aprender, olha o busão aí, aqui passa bastante caminhão, viu, aqui tem muita, muita, é, dessas, é, tipo, um van com quinta roda e Julietinho, passou desde por mim um desse aí, um Scania 620, maquinona, rapaz, o Atos aí, 480 aí, assim, um aviãozinho, é que aqui eles usam, é que nem eu falei já em vídeos anteriores, eles usam muito o, o sistema Julieta, entendeu, pela facilidade de você desengatar e ter que fazer entrega em cidade, essas coisas assim, acredito que isso, né, então ele, então ele usa muito esse sistema, ali tá passando em outro, ó, todos, a maioria desse caminhão, ele tem engate atrás, tô vendo lá, o Mercedes, ele tem engate atrás, pra segunda carreta, então, na maioria das vezes, ela tem essa, essa característica, do engate da, da outra, da segunda parte, a Julieta, muito DAF, Mercedes, tem Scania e Volvos também, mas é, aqui nessa região, você vê muito DAF, Mercedes e Vecco também, bastante, aqui tem um, esse automóvel, Alfa Romeo, automóveis mesmo, a Julieta, nossa, a cara é muito bonita, muito bonita, apaixonante, é um, apaixonante, é um carro muito moderno, viu, tem coisas ali, inacreditáveis, aquele carro, aqui a maioria, praticamente, todos os caminhões que vem da Itália, pra passar, pra ir pra França, agora, eles passam por dentro do túnel do Mont Blanc, que é um lado do túnel do Mont Blanc, é, é lá pra cima daquelas montanhas, não dá de ver ele, um lado do túnel, é, fica a Itália, e o outro lado fica a Suíça, é gerenciado por duas concessionárias, montanhas, Mont Blanc, esse túnel, ele pegou fogo, pegou fogo no caminhão, dentro lá, moveu, não sei quantas pessoas, chegou a mil graus, chegou até a derreter a neve, que tinha em cima do, do, do Mont Blanc, chegou a mil graus centígros no interior do túnel, foi, explosões, foi, horrível, vamos procurar, tá, procurada no, no, nos vídeos aí no YouTube, o que vocês vão achar, o, o, o Paulo Félix já postou aí no, no comentário, quantas pessoas teve, morta, como que aconteceu, tem, tem, tem alguns vídeos no YouTube, também, os possíveis, causa, o motorista belga, tá, parece carregado de margarina, e mais umas coisas aí, então ele, pegou fogo dentro, dentro do túnel, e, ninguém conseguia entrar lá dentro, as pessoas, ficaram, literalmente, dentro de um forno, queimando, assando, foi uma tragédia muito grande, eu vou passar, qualquer hora lá, no Mont Blanc, vou filmar pra vocês, eu vou lá em Berna, eu vou no sul da França, tem um monte de lugar pra mim aí, pra mostrar, filmar pra vocês, adaptando, falando a língua, ali, aquele caminhão ali, ele tem um, um negócio de recolher, alguma coisa, secaçamba, de lixo, sistema ali, aqui, o que eu vejo, diferença bastante, assim, do, 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 do Brasil, você vê, aqui, ninguém, assim, as pessoas, que a gente tem um pouco de comunicação, ninguém fala mal do Brasil, assim, das estradas, dos caminhões, das, das cidades, eles falam mal, assim, que é um país que, dá muito ladrão, as pessoas, assaltam na rodovia, assaltam nas pistas, então, eles têm, assim, a visão, que é um país, que é, você morre de medo, de, porque roubam, todo mundo quer roubar você, então, eles carregam essa mentalidade, que é um lugar que você não pode andar tranquilo, porque te roubam, te roubam, te roubam, e te roubam, então, essa é a mentalidade de muitos, a construção civil, aí, ó, aqueles ali, tem um, dois ali, que é o Banê, e só pela orelhona deles, eles têm uma característica, assim, não é, não estou falando no termo, prejorativo, eu estou falando que é da característica física, eles são claros, baixos, na maioria das vezes, e tem uma orelhona, assim, se destaca, então, o pessoal tem essa mania, de achar que, no Brasil, achar não, né, na verdade, é por aí mesmo, né, você não consegue andar de boa, aí, senão o pessoal te rouba, Galerinha, um obrigado, para todo mundo, aí, que está, chegando novo no canal, eu quero recomendar, a todos, aí, que, procure olhar os vídeos antigos, por enquanto, estou praticamente, sem conteúdo, de caminhão nenhum, estou fazendo esses vídeos, para deixar o canal, porque eu gosto, estou mostrando, para vocês, a Suíça, o canal, é meu, estou interagindo, com muita gente, muita gente gosta, uns a eles, não gostam, ah, vídeo de caminhão, volto para o Brasil, Jair, volto para o Brasil, trabalhar com o caminhão, fazer vídeo, rapaz, me paga, me paga o salário, bom para mim, e me dê as condições, que eu tenho aqui, que eu volto, mas vai ser bem difícil, estou falando, os caras ficam perguntando, Jair, volto para o Brasil, vem trabalhar para cá, mas ninguém pensa, nas condições, é, passa esse caminhão ali, é uma transportadora, muito grande, então, ninguém pensa nisso, sabe, só quer que eu volto, mas ninguém pensa, que nem o outro, né, eu quero que você, venha para cá, mas e as condições, de vida, que eu tenho que viver, então, é complicado, eu estou, numa constante, aprendizagem, eu vou estudar, eu vou, me evoluir, só que isso é tudo, é um processo, que precisa de tempo, né, agora, como eu falo, todo mundo quer, que você faça as coisas, para eles, mas ninguém te faz nada, por você, mas eu estou bem, graças a Deus, estou super bacana, não quero, como se diz, não quero mudanças, a princípio, a gente, a gente nunca pode, desça água, não bebo, essas coisas, entendeu, mas a gente, tem que procurar, sempre evoluir, sempre evoluir, procurar, alguma coisa melhor, e eu acredito, que tudo, que, é, experiência nova, é interessante, para a gente, a gente, tem que sempre, procurar, alguma coisa, para poder, é, ter uma evolução, Então, eu estou fazendo, esses videozinhos aí, passeando, mostrando para vocês, é tudo, é uma, uma escola, é um, é um aprendizado novo, e, espero que vocês, quem gosta, permanece, todo dia, está entrando, novas pessoas, no canal, e, espero que vocês gostem, que vocês tenham, é, entendido aí, ah, mas está sem conteúdo, não, tem conteúdo aí, sim, ó, eu, logo que eu começar, mais me entrosar, por aqui, vou começar a filmar, é, mais caminhões, olha, que eu começar, a conversar um pouco, vou conversar, com os caminhoneiros daqui, vou procurar, é, saber, é, como que funciona, os transportes, como que, realmente, é, ganha um caminhoneiro, qual o diferencial, de você trabalhar, nos caminhões, se você, ganha mais, trabalhando, com determinado caminhão, se você ganha menos, então, logo, eu farei, vou fazer entrevista, com o pessoal daqui, então, tudo isso, tem seu tempo, não há uma coisa, como você, querer, fazer tudo, uma vez só, e não, não ter condição, tô aprendendo ainda, e, olha o Mercedes ali, 18401, essa empresa é bem grande, é da maior empresa, que tem que ir lá usando, então, essas coisas aí, a gente vai aprendendo, dar um pouco, galera, um abraço para vocês, desculpa aí, é o que temos, por enquanto, então, esses vídeos aí, vão aprendendo, vão se, é, enchendo de linguista, aí, com esses vídeos, que a gente tem aí, mostrando um pouco da Suíça, algumas curiosidades, e, o importante é isso, valeu galera, boa quarta-feira para todo mundo, boa semana, fui!